Vídeo depoimento Amigos e familiares de Fábio Henrique Candidato a vereador por Arapiraca Tela branca, animação ao centro Fábio Henrique, vereador 65555 Cores verde e laranja O momento que eu conheci o Fábio Foi no período de criança Assim que eu vim morar aqui de Garanhuns Acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui Foi o Fábio Final de semana a gente ficava muito junto Questão de futebol Campo do Asa, que a gente assistia muito Os jogos do Asa lá O Fábio gosta de saber como as pessoas estão Desde então, quando eu ligo pra ele Ele sempre me recebe Atende na hora O telefone, seja pra gente conversar Em relação profissional quanto pessoal Ele sempre tá atendendo Nunca liguei pra ele pra que ele Não me atendesse Fábio Henrique é forte e honrado Como toda arapiraquense Eu conheci o Fábio No momento de crise Ex-funcionário e amigo E assim, eu percebi nele o jeito de A força que ele tinha A força de vontade De querer superar O Fábio é um irmão Um irmão que eu nunca tive Um irmão mais velho Que eu sempre posso contar com ele Pra qualquer hora, qualquer momento Se ele não puder ajudar Ele vai buscar uma ajuda Ele nunca me deixou na mão Nunca mesmo Um amigo e irmão Que eu posso contar pra todas as horas Fábio Henrique é forte e honrado Como toda arapiraquense A gente se conhece há uns 10 anos E já tem mais de 6 anos Que a gente trabalha Fábio é uma pessoa super correta Honesta É um amigo e irmão Que eu tenho hoje Aqui em Arapiraquense Eu acho que a gente precisa De pessoas jovens Pessoas que tenham novas ideias E que queiram realmente Construir algo de melhor Pra comunidade Fábio Henrique é forte e honrado Como todo arapiraquense Fábio é um menino Que ele gosta Muito querido Onde ele chega Ele faz amizade Pois ele veio assim De uma família muito humilde E tá onde está Pelo carisma Pela humildade A pessoa que se destacou Vamos dizer que 100% Foi o Fábio Porque ele tem Uma história de superação Muito grande Fábio Henrique É forte e honrado Como toda arapiraquense O Fábio Henrique Ele é uma pessoa assim Bacana Assim Estrovertido Brincalhão Gosta de estar sempre Com as pessoas Corre atrás dos sonhos dele Dos objetivos dele Parece Quanto mais não É que ele mais tem vontade De ir atrás De persistir Não é uma pessoa De desistir fácil E uma pessoa cativante Quem conhece o Fábio Nunca mais quer parar De estar do lado dele O Fábio O Fábio sempre foi uma referência Também de pai Para a gente Então A gente sempre foi muito De sentar Sonhar junto O irmão Sempre tem Do nosso lado E a gente Do lado dele O Fábio Henrique É forte e honrado Como toda arapiraquense O Fábio é um bom vizinho O Fábio é um bom amigo O bom irmão Em todos os locais Que ele anda O Fábio sempre Deixa uma boa amizade Está sempre disposto A ajudar alguém Independentemente De qualquer situação Ele sempre está ali Para ajudar Ele nunca tem Aquele negócio assim Ah não vai dar certo Não vai dar certo A gente vai conseguir A gente vai conquistar Então assim Eu sinto Essa fé Nele Entendeu Ele tem Deus Na vida dele Fábio Henrique É forte e honrado Como toda arapiraquense Sempre ele foi Muito trabalhador Sempre ele dizia Eu quero isso Eu vou ser isso Eu vou fazer aquilo E foi Fazendo O que ele queria Na vida Teve uma decepção Mas nessa decepção Ele Foi onde Abriu o caminho Para ele crescer E eu digo Olha Fábio A gente pode ter tudo Na nossa vida Agora a gente nunca pode Abandonar o nosso Deus Porque Ele está na direção De tudo Na nossa vida Porque o homem Sem Deus Ele é como uma palha Fábio Henrique Meu filho É forte E honrado Como todo arapiraquense Conheci a trajetória Do Fábio Eu acho mais como A pessoa dos bastidores E que E que sempre Inspirou confiança E a outra coisa Que eu acho Muito bacana Do Fábio É que ele sempre Foi o protagonista Do crescimento dele E da vida dele Ele nunca esperou As coisas aparecerem De mão beijada Fábio Henrique Forte Servidor Na melhor Concepção da palavra E tenho plena convicção De que vai Honrar os votos Que receber Nessa campanha Bonita E é por isso Que a gente Realmente Fica muito feliz Com o significado O slogan O mote Dessa campanha Fábio Henrique Forte e honrado Como todo arapiraquense Hoje eu quero falar Do meu amigo Fábio Henrique Adriano Targinho É um cara Que está sempre Descocho Ajudar as pessoas E não é diferente Com a Defima Trazer Essa questão Da amizade Do Fábio Para dentro Da Defima É mostrar Que estamos juntos Em um ideal Estamos juntos Em um propósito Para realmente Dar A pessoa com deficiência Hoje no município De Arapiraca Aquilo que eu Enquanto deficiente Mais desejo Que é realmente Dar Uma qualidade De vida Cada vez melhor A essa população Que há tantos anos Esteve À margem Da sociedade Fábio Henrique Forte e honrado Como toda arapiraquense Eu conheci o Fábio Como um menino Temente a Deus Célia Rocha E um menino servidor E eu acho Que qualquer espaço De poder Se você não tiver Essas duas características Ser temente a Deus E ser servidor Você não cabe Nesse espaço de poder Então pra mim Ele se encaixa Perfeitamente nisso E um menino Que pelo temor Que tem a Deus Respeita as pessoas Tem amor As pessoas E ultrapassa Todos os obstáculos Que ele já viveu Na vida dele Por esse temor A Deus Independente Da aptidão Ou não Pra questão política Quem tem Essas características De amor Ao próximo E de vontade De servir Tem muito A contribuir Fábio Henrique É forte E honrado Como todo Arapiraquense